Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui. No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco da gameplay da nossa querida Sif. Vou mostrar a gameplay dela aí no ABX e no World Boss Legend. Eu vou falar aí os prós e contras dela aí, porque eu testei bastante. Eu já aproveitei e dei um rage pra ela aí. Corri pra testar no dia do ABX aí, que ela mais se encaixa, que é o combate feminino. E vou estar mostrando pra vocês aí, mais ou menos a minha rotação, o score que ela consegue. Ó, eu não vou dar muitos detalhes aí dessa minha rotação, porque eu fiz essa rotação aí assim que ela chegou. Ela não tá aperfeiçoada, mas o que o pessoal tá usando bastante aí é a 3, aí cancela na 6. Espera os raiozinhos lá, os slash coloridos lá. Se eu é slash colorido, é outro, né? Espera aí as pacadinhas coloridas aí do trio parada dura, aí você cancela na 5. Esse daí é o dano dela, de resto aí não tem muita importância. O legal aí é pelo menos tentar usar a 3 aí antes da 4 ou da 5. Mas um detalhe aí que tem nessa semana de ABX é que o cancelamento da Fera é feito com base aí no Silence. E o Silence tá na skill aí que mais dá dano pra ela, que é a skill desperta. E então não dá pra você sair usando aí a torta direito essa skill. Você tem que esperar o momento certo. Olha, eu tenho a skill no jeito, mas eu tenho que esperar a Fera ir pro meio da arena pra utilizar. Com 1 minuto e 20 aí. E nos outros tempos que ela entrar nesse modo aí de rugida. E por causa disso, acaba meio que reduzindo aí o DPS dela. Por isso que vocês não vão ver aí 8 milhões. Mas isso pode ser contornado com troca-troca. Se, por exemplo, eu tivesse um rage também na minha Valkyria, eu poderia aí estar no troca-troca aí. E cancelando a Fera, fazendo dano, chegando aí até a 9 milhões. Até 8 milhões e meio, 9 milhões. Mas assim, né? Minha Valkyria aí não tem um rage. Eu acho que, não sei se vai, até que ponto vale a pena dar um rage só para um personagem utilizar no ABX, né? Eu não sei se vale muito a pena. Eu não sou muito fanático com esse modo aí. Eu quero conseguir aí as recompensas. Eu não ligo aí de conseguir 8 milhões, 9 milhões, 10 milhões, né? Porque esse daí é um modo aí que as baleias já estão grandes demais pra gente ficar pescando elas aí. Mas, será que vale a pena dar um CTP of Rage, um CTP da Fúria pra nossa Valkyria? É isso que a gente vai estar vendo agora. Ó, pro ABX, eu posso dizer aí que ela vai cair muito bem aí com rage. E o buff dela aí de dano contra tipos de chefe aí, ele funciona bem contra a Fera. Mas, mano, vocês vão ver aí que no World Boss Legend, mano, no World Boss Legend, não é muito bom não. Mano, ó, eu, sinceramente aí, eu me decepcionei aí um pouco, mano. Porque quando eu vi que a Netmarble iria lançar a Sif, aí eu falei, nossa, então já tem um personagem aí pra utilizar no Mephisto 25, né? Porque o Mephisto 25 é o 29, é tipo combate. E, assim, eu queria um personagem que eu pudesse utilizar no ABX, né? Nesse nicho aí de combate feminino. E também no World Boss Legend, pra não usar só no modo de jogo, né? Porque a gente tem que economizar recursos. Mas eu me decepcionei aí, mano. Porque no World Boss Legend, ela não consegue causar muito dano. Eu não sei explicar ao certo porquê. Eu não sei aí se é os status dela que é muito baixo. Eu não sei se falta a Shen Hit aí. E também, ó, não dá pra utilizar ela muito com proc, não. O que eu acho que eu vou fazer com ela é o seguinte. Eu vou tirar esse sitp off-page dela aí. Dar um Mephisto tunado pra ela e dar esse sitp off-page pra outro personagem, mano. Porque eu quero aproveitar o jogo, né? Eu quero aproveitar bastante o conteúdo do jogo. E, mano, eu tenho os recursos aí limitados. Eu não posso ficar dando sitp à torta direito aí. Então, eu não vou deixá-la com esse sitp, não. Eu vou dar um sitp aí, que eu vou dar um Mephisto normal pra ela aí. Porque ela sofre bastante, mano, no World Boss Legend. E ela vai acabar aí sendo utilizada mais como uma suporte mesmo. Olha aí, ó. Dois minutos. Não saiu aí nem da primeira fase do Knu, mano. Mano, ó. Ó, eu acho assim. Se a minha Sif fosse tu nada aí. Entupida de Odin Blessing. Se eu tivesse aí um... Uma quantidade de ataque físico aí monstro aí no meu card. Talvez eu iria conseguir derrotar esse chefe aí. Mas, mano, ó. Pra que eu vou utilizar ela? Você entendeu? Eu poderia estar utilizando a Makari aí. Eu poderia estar utilizando... Até a Luna mesmo. Até a Luna Snow. Entendeu? Mano, ó. Fiquei muito triste mesmo, ó. Eu nem vou continuar essa batalha aí com o Knu. Vou pôr direto pro Mephisto. Mas aconteceu uma coisa engraçada aí na próxima batalha. Vocês vão ver. Eu vou colocar ela aí contra o 14. Porque contra o 25 aí demorou muito demais, mano. Muito demais pra sair. E eu quero mostrar aí pelo menos a gameplay completa dela aí contra pelo menos um dos World Boss Legend. A rotação que eu utilizo aí, a mesma que eu mencionei aí no vídeo do IBX. É a 3, cancela na 6. Depois você cancela a 6 quando vê os golpes coloridos. Aí você cancela na 5. É daí que vem o dano dela. A 4 não faz dano. A 2 não faz dano. A 1 não faz dano. Nem a 6 direito faz muito dano. O que faz o dano aí é o buff que a 6 dá na 5. E é isso aí, mano. Eu vou continuar usando ela. Porque assim, além dela ser uma personagem de IBX, ela tem um benefício aí que ela é uma suporte também. Lembrando que ela é uma suporte. Ela tem uma liderança aí de 35% de ataque físico. E ela também tem um buff aí que aplica a todo mundo do time de dano contra os chefes. Então, é um buff bem significativo aí que você pode utilizar a favor de outros personagens. É por isso que eu vou tirar esse rage dela. Porque eu não vou ficar utilizando ela fora do IBX, mano. E se eu conseguir lá o meu gold lá. Se eu não me engano, o gold é com 5 milhões. No IBX, eu já tô feliz, mano. Vão ter que esperar aí outro personagem em combate feminino, né. Mas é isso aí, mano. Você vai ver ela aí debulhando aí o demônio vermelho. Vai acontecer um bug aí. Mano, o que aconteceu ali? Eu não sei. Eu não faço ideia. Ela voou ali. Ficou tudo preto. O diabo lá fechou o zóio dela. Não viu mais nada. Saiu voando na fase aí. Mano, eu fiquei... Quando eu tava jogando e aconteceu isso comigo, na hora da gravação. Falei, mano, o que é isso, mano? Você é louco. Mas você vê, ó, que... Quando ela consegue jogar o combo dela completo aí, o proc do... Do CP Offensight, o proc aí do range dela. Você vê aí que ela cospe bastante dano. Agora vai aí na última fase do Mephisto. A mais difícil dele é a segunda fase mesmo. A terceira fase aí dele é bem fácil. A primeira é a terceira fase dele aí. Só tem que tomar cuidado pra não tomar os danos. Mas os golpes dele aí é bem telegrafado. Então vocês não tem erro, não. Ela tem recuperação de vida também. Ela é bem tank. Isso não é um ponto positivo. E é uma personagem assim. Que se você comprar o uniforme dela... Só pelo fato dela... E você utiliza ela como uma suporte. Você vai tá ganhando aí no IBX. Que você vai conseguir tá... É... Jogando com ela aí. Conseguindo uma... Uns milhões aqui e outros ali. Pra conseguir as recompensas. Então vale a pena ser... Até certo ponto aí. Investir nela. E é o que eu vou fazer. Mephisto e nervosão batendo no chão. Vocês já repararam que a gente... Forma meio que um pentagrama aí. Né... Indo nesse círculo de energia verde. É meio que um pentagrama. Você vê o desenho que faz. Fez um pentagrama. E aí outra estrela aí que a gente faz também no golpe da... Da C. É... Já tá quase acabando aí o World Boss Legend. Ó... Você vê aí também. Até que... Pro 14 demorou bastante, mano. Sinceramente aí. Ela tem um rage, hein. Ela tem um City P of Rage. Tem meio que a vibe aí que eu tive quando eu tava jogando com o Wolverine. Né... É... Eu já tirei o City P of Rage dele já. E eu dei pra ela. Olha... Que coisa, né, mano. É... Dois combates aí que eu... Me decepciono. Não, na realidade são três. A Crest também. Eu me decepcionei bastante. Se bem que nem rage eu dei pra ela. Mas eu gastei um ticket ali de uniforme que me deixou meio... É... Meio empucado aí. Parece que eu tenho uma cima aí com o personagem de combate. Acho que dá mais o Capitão América até que ele foi bem. Capitão América aí é um dos melhores personagens de combate do jogo. Pra você utilizar em diversos modos. E é isso aí, mano. Vou mostrar pra vocês aí rapidinho meus status. É... Eu coloquei ali um Zodin Blessing. Eu acho que eu vou tirar também. Esse Zodin Blessing. Eu vou deixar ela pelada, tá? Deixar assim, fica lá. Eu vou tirar esse rage também. Mesmo se eu tivesse aí mais ataque nos meus cards aí também. Eu não sei se iria... Mano, ó. É isso aí. É porque... Uma opinião mais pessoal minha. Eu não gosto muito de Baby X. Eu prefiro aí o... O de Boss Legend pelas recompensas. E é isso aí, mano. Deixa um like no vídeo. Se inscreva no canal aí pra mais conteúdo de Marvel Future Fight. E até mais!